Bom, vamos lá, continuando aqui, eu acho que eu vou tentar fazer essa mãozinha dele dentro desse looping que eu coloquei lá no after, tá? Então, primeiro, vou trazer o novo animatique que eu fiz. Ok, então. Primeira notinha, deixa eu colocar isso aqui embaixo, tá? Vou salvar aqui e vou salvar uma versão nova. Ok, eu já tenho a anterior e tenho a nova, ok. Beleza, deixa eu colocar isso também na transparência, porque eu quero ver bem pouquinho. A primeira coisa que eu não me toquei é que não começa eu mexer as coisas no after. Então, começa dessa pose. Não tem problema, porque vai ser o mesmo. Então, deixa eu ver aqui. E aí 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 Deixa eu ver aqui no after onde é que começa de verdade, começa no frame 26 O que foi que eu fiz? Bom, deixa eu ver uma parada aqui, ver se dá certo isso aqui, e aí eu Não sei por que, não estou entendendo bem o que eu fiz na minha cabeça, mas eu vou fazer o seguinte aqui para ver se está rolando Vou pegar todo esse looping aqui, copy, copy frames Patient override Agora deixa eu dar uma olhada lá no after, o que eu fiz de errado Aham É Eu tenho a impressão de que eu vacilei Agora eu não sei como eu vacilei, deixa eu ver o que foi que eu fiz Então vai lá, descobri o que era, não descobri, descobri não, mas o que eu fiz aqui foi Eu estava começando antes o looping bem aqui e estava identificando a música e não estava fazendo muito sentido Então eu comecei o looping do jeito que é aqui no flash, botei no primeiro frame e cortei a música E está aqui a música, deixa eu colocar aqui E cortei a música e os claps para se adaptarem ao meu looping do flash e não ao contrário Porque assim eu consigo situar melhor, não consigo entender a matemática que eu fiz não, mas foi isso aí que eu fiz, tá? E aí aqui eu coloquei no flash de volta o loop que eu exportei do after desde o começo e agora faz todo sentido, tá bom? Então, como eu fiz isso aqui, né? O meu loop na verdade ele vai começar aqui e ele continua aqui Então na verdade eu não começo aqui, tá? A música Eu vou copiar tudo que eu fiz até a parte da guitarra, copy, frames E eu começo aqui, tá bom? Patient override E aí esses frames que sobraram vão ser os que vão para o começo Porque foi o que eu cortei lá na parte Então eu vou cortar, tá? Eu vou copiar porque depois eu vou ver depois o que é que eu preciso aqui E aí eu paste override E aí ele vai seguir a música, tá? No finalzinho Que é até o frame 23 E aí começa, 22 E aí começa tudo de novo Só que se eu começar tudo de novo daqui Não vai fazer sentido porque tem os braços, né? O que eu tô copiando aqui é o loop do braço Que é tudo ok, como se fosse até aqui, tá certo? Só que aí depois eu quero só a mão O movimentinho da mão Porque não vai fazer a mesma coisa aqui Porque ele tá por outro lado É como se o frame fosse tipo Uma e um e meia O loop da música Uma volta e meia, sei lá E aí ele tá fazendo isso Aí, ó Deixa eu apagar o... Aí não dá pra ouvir a música Tá, então eu vou... Colocar todo o próprio E vou colocar tudo zero Agora Viu? E agora eu preciso ajeitar o resto das mãos E aí eu vou fazer isso agora Porque aí eu ajeito o resto das mãos Isso aqui eu não vou me preocupar mais Foda-se Não, na real Na real Eu posso pegar aqui E aí eu continuo Porque aí eu... Mas eu vou querer só a mão, tá? Não vou querer o braço Porque se eu botar aqui no frame 22 O braço tá na outra posição Tá vendo? É a mesma pose Só que flipada Então eu vou precisar só da mão aqui Fechadinha Tá? 22 Minha mãozinha Segurando a nota Segurando a nota Isso E aí é justamente Vai segurar a nota Segurando a nota Se eu não preciso mais Clear Ok Deixa eu ver aqui Segurando a nota Vermelho Vermelho Solta Enfim E aí ele segura a nota Vermelho 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 Pafadinha Segura a nota Segura mais Ai é Espero que tenha feito sentido Porque demorou pra fazer sentido Aqui na minha cabeça Mas opa Na época eu não tava Tá vendo? Eu deletei sem Bloquear a lei anterior Espero que tenha feito sentido Não tenha ficado muito confuso Essa parte aí pra vocês Mas ficou até pra mim Então É gente É tentativa e erro É animação Né? E é procurar ajeitar Já tá segurando a nota Isso aqui com símbolo Ficaria muito mais fácil Assim Que eu não fiz Agora também não vou fazer mais não Mas com símbolo Eu desenharia só a mão Essa mão Essa mão E essa mão E aí Quando fosse no frame Eu dava um keyframe E dizia qual era o frame Que eu queria Tipo Será uma mão Um, dois ou três E aí dava certo Que eu acho que É o que o Gabriel Vai fazer no cleanup Que o Gabriel Agora vai fazer o cleanup Porque eu não vou não Não dá tempo Tempo fazer o cachorro Se mexer E aí Só farei dizer Qual era a mão E botava no lugar Vou tratar o azul Como mão aberta Né? É Uma aberta pro azul Vamos desenhar Não, não vou desenhar Não Só colocar no lugar Né? Colocar no lugar Já tô desenhando O que eu vou desenhar Tô esperando pra dar o play Tô nervoso com o play Então vou ver se deu certo Ou não Ok Vamos lá É Deu certo Sofri, ó Mas no fim Deu certo Agora deixa eu ver Outra coisa aqui Que vai ser a outra mão Tá? Agora deixa eu ver outra coisa aqui E aí E aí E aí E aí A massa! Show! Que caramba, esse Rolf. Ok. Properties. Tirar ele bem muito que eu quero ver. A música. Tocou! Tocou! Pronto. Tá tocando essa porra. Falta só roupas e cabelos. Mas é depois do almoço. A música. A música. A música. Legenda Adriana Zanotto